Quando a brisa soprar na sacada e felicidade se aconchegar na suíte, você vai entender o quanto o Reserva das Magnólias da MRV simboliza essas suas novas conquistas. O privilégio de ter o melhor da Zona Sul a seus pés, o conforto do seu novo lar, a privacidade e aquela farra gostosa com a família e os amigos nas horas de lazer. Todo mundo se divertindo, brincando, jogando e curtindo junto o tempo todo. Tudo isso ao alcance das suas mãos. Vamos conversar?